Bem-vindos ao Mundo do Pilates, um método de exercício físico que vai além do fortalecimento e alongamento. Descubra os benefícios e princípios que podem transformar sua saúde e bem-estar. No Pilates, a união entre corpo e mente é essencial. Aprenda como a respiração controlada e a postura correta podem revolucionar sua qualidade de vida. A flexibilidade e o equilíbrio são pilares do Pilates. Entenda como esses princípios fundamentais podem prevenir lesões e melhorar seu desempenho físico. Além dos benefícios físicos, o Pilates é um aliado na prevenção de doenças como a escoliose, hérnias de disco e dores lombares. Cuide da sua saúde de forma abrangente. Para aqueles que buscam reabilitação, o Pilates oferece um caminho suave e eficaz. Seja na osteoporose, artrite ou lesões musculares, a prática controlada traz resultados notáveis. Com o Pilates, a harmonia entre corpo e mente se torna evidente. Experimente a sensação de fortalecimento e equilíbrio que essa prática pode proporcionar. A abordagem holística do Pilates não se limita ao físico, mas se estende ao bem-estar geral. Descubra como essa prática pode transformar sua vida de maneira completa. Ao adotar o Pilates, você não apenas se exercita, mas investe em longevidade e qualidade de vida. Faça do Pilates um aliado na sua jornada de saúde e bem-estar. Descubra a beleza de se movimentar com consciência e propósito. O Pilates é mais do que um exercício. É uma filosofia de cuidado e respeito pelo seu corpo. Mergulhe no mundo do Pilates e experimente os inúmeros benefícios que essa prática pode oferecer. Transforme sua rotina e sua saúde com cada movimento. Seja você um iniciante ou um praticante experiente, o Pilates se adapta a todos os níveis. Aprenda, evolua e desfrute dos frutos dessa jornada de autoconhecimento e bem-estar. O Pilates não é apenas um exercício. É uma filosofia de vida. Descubra como essa prática milenar pode revolucionar sua forma de cuidar do corpo e da mente. Desperte seu potencial máximo com o Pilates. Permita-se explorar novos horizontes de saúde, equilíbrio e bem-estar. Sinta a transformação em cada movimento. O segredo do Pilates está na conexão entre mente e corpo. Descubra como essa prática pode elevar sua consciência corporal e transformar sua postura e qualidade de vida. A jornada do Pilates é uma jornada de autodescoberta e superação. Permita-se embarcar nesse caminho de crescimento pessoal e bem-estar duradouro. Sinta a energia e vitalidade que o Pilates pode trazer para o seu dia a dia. Transforme seu corpo e mente com uma prática que vai além do físico, alcançando o âmago do seu ser. O Pilates é mais do que um exercício. É uma filosofia de vida que nutre o corpo, a mente e a alma. Descubra a plenitude que essa prática pode proporcionar em todos os aspectos da sua vida. Encerramos nossa jornada pelo mundo do Pilates. Que os ensinamentos e benefícios dessa prática é com sua vida, promovendo equilíbrio, saúde e bem-estar contínuo.